E vamos agora a entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Hoje, Dia Internacional da Mulher, é data de celebração, de debates, protestos, como nós vimos. Dia de cumprimentos, parabéns, flores, tudo em homenagem às mulheres mundo afora. Para falar do feminismo contemporâneo, das conquistas, desafios, nós recebemos hoje a jornalista Bárbara Lopes, militante feminista, ativista do coletivo Blogueiras Feministas. Bárbara, obrigada por estar conosco. Eu quero começar, Bárbara, com um artigo que eu li hoje pela manhã, do secretário-geral da ONU, em que o Ban Ki-moon fala sobre as notícias dos últimos tempos de violência contra mulheres adultas e crianças, e cobrando das sociedades ações pessoais e coletivas no sentido de reprimir essa covardia que machuca, que mata e persiste. E o feminismo, Bárbara, que durante tantos anos conquistou tantos espaços, removeu tantas barreiras, por que é que não consegue dar um basta nessa violência contra a mulher? Bom, a gente tem esse percurso de avanços no feminismo, mas ele não é um percurso totalmente linear. Ele tem seus percalços no caminho. A gente teve, então, um período de grande avanço e aí a gente tem uma reação, a gente tem os setores mais conservadores, eles reagem, eles tentam... É sempre uma batalha ali que acontece no campo das ideias. E esse campo das ideias é o que acaba se refletindo na vida das pessoas, na vida das mulheres que sofrem violência. Então, ao mesmo tempo em que a maior parte das pessoas, claro, vai dizer que a violência contra a mulher é um absurdo, por outro lado, a gente tem imagens, a gente tem mensagens na sociedade que dizem que não é tão problemático assim. A gente ainda tem uma tolerância para a violência. E o que é isso? A gente pode falar que o machismo está na estrutura de todas as sociedades e, inclusive, eu ouvi isso hoje de um homem. As próprias mulheres têm muito de machista. Você aceita isso? Eu acho que o machismo está realmente na estrutura e as mulheres não estão isentas, não deixam de participar dessa estrutura só porque elas são mulheres. A gente acaba tendo uma sensibilidade maior, porque a gente também passa por diversas situações, mas a gente também foi educada da mesma forma. A gente também cresceu absorvendo esses valores, esses valores que vêm não só da família, mas vêm da escola, vêm da mídia, vêm da cultura em geral. Mas você sabe que houve uma reação de mulheres na hora, nós estávamos numa rodinha em que saiu essa conversa que as mulheres são machistas e dizendo que isso é um absurdo, que tal, que não somos, nos ressentimos. Entretanto, houve argumentos que quando nós, mulheres, damos risadas de piadas da loira burra, quando as mulheres, contrariadas com outra mulher, usam expressões, ah, é uma vadia, é uma vaca, galinha, coisas assim, pejorativas, terríveis. Quando nós falamos assim de que aquela lá hoje, ela está mal-humorada, o que falta para ela é homem. Quer dizer, esses são comportamentos claramente machistas? Sim. De mulheres? São, são. São comportamentos de mulheres. A gente, na nossa militância, a gente tenta sempre falar disso, assim, falar, olha, não chame a amiguinha de vagabunda. Porque a gente sabe que, às vezes, você não percebe que está fazendo uma coisa que é tão nociva, mas é, porque você está julgando uma mulher pela maneira como ela se veste, com quem ela se relaciona, pela vida familiar dela, e essas coisas são exatamente o que vai perpetuando esse machismo na sociedade. E os homens? Nós temos homens que se assumem feministas? A gente tem, a gente tem sim. A gente tem no nosso coletivo, o nosso coletivo, ele não é só de mulheres. A gente tem a presença de homens também. E a gente, acho que enriquece bastante o nosso debate, a presença deles. Existem algumas discussões dentro do feminismo em relação a isso, porque uma das coisas que a gente tenta colocar é que, assim, o protagonismo tem que ser das mulheres, né? Se somos nós que estamos sofrendo com a violência, com a discriminação, com a desigualdade, nós temos que estar na linha de frente para combater isso. Mas o apoio dos homens é muito bem-vindo. Claro, é uma questão humana, né? Quando nós falamos da questão de gênero, né? Nós estamos falando de uma questão humana, de uma questão de justiça social. Sim. Quando falamos em igualdade. Agora, Bárbara, em 1995, Ruth Cardoso, na Assembleia Internacional da Mulher, em Beijing, cobrou políticas públicas para as questões da mulher, da saúde, da educação, mesmo da segurança em relação à violência, todas as questões que envolvem a vida da mulher. E, de lá para cá, hoje nós temos uma presidente da república que faz questão de ser chamada presidenta. Como é que estão as políticas públicas para a solução dos problemas da mulher? A gente teve algumas conquistas nesse campo. A lei Maria da Penha, eu acho que é um principal exemplo, assim, ela é uma lei que reconhece a existência de um tipo de violência específica que atinge as mulheres, que não é a violência comum, né? Do qual as mulheres também são vítimas, mas existe uma violência específica que, em geral, é praticada pelo marido, pelo companheiro, pelo namorado, pelo ex-marido, pelo ex-namorado. Então, reconhecer que existe esse tipo de violência específica e ter medidas não só de punição, mas também de proteção à mulher, é uma grande conquista. Falta um tanto ainda para isso chegar de fato, porque a gente ainda não tem todos os equipamentos necessários, as delegacias, os centros de apoio, os centros de abrigo para as mulheres que sofreram violência. O judiciário ainda, às vezes, não tem essa cultura, então, às vezes, é refratário a essa medida. Então, a gente ainda tem ainda que avançar nisso, mas, assim, a lei Maria da Penha foi um caso muito importante. Um grande avanço. Bárbara, eu agradeço muito você nos lembrar esses aspectos. É muito interessante ver uma mulher jovem como você, militante feminista, entendendo que essa luta prossegue. Ela é permanente, ela não se encerra na solução desse ou daquele problema. Muito obrigada, boa sorte. Obrigada a você. Parabéns. Obrigada.